O incêndio destruiu toda a vegetação de uma área ocupada por um grupo de aproximadamente 80 famílias desde a última quinta-feira. Foi preciso um carro-pipa e muito trabalho para conter as chamas e se alastraram com facilidade pela vegetação seca. O prefeito Alexandre Lunelli classificou o ocorrido como um incêndio criminoso. As pessoas que moram aqui todas são cidadãs desse município. Aqui nós estamos ao lado de um bairro de casas populares e a menos de 10 metros um incêndio criminoso em uma área que acabou de ser invadida ou ocupada, seja lá qual o nome for, na sexta-feira passada. E além da ocupação ser irregular, acabaram atendendo fogo essa noite, incêndio perigoso inclusive, que ameaçou inclusive incendiar as casas aqui. A gente fez uma força-tarefa não para proteger a ocupação, mas para proteger também as pessoas que estavam aqui, que moram aqui ao lado, logo abaixo. E uma força-tarefa com a SEMA, outros membros de secretaria. A gente, graças a Deus, conseguiu controlar o fogo. Nesse momento se encontra tudo tranquilo e a ação continua na justiça para a entregação de posse ao município. Tinha alguma das pessoas que ocupa esse lugar para ajudar no combate a esse incêndio? Não sei, não sei informar. Tinha bastante gente, bastante moradores da localidade, não sei se tinha alguma das pessoas que ocuparam, estavam juntos. Eu não posso dar essa informação, não sei. A verdade é que o incêndio, que considero criminoso, acabou prejudicando, envolvendo um grande aparato de servidores municipais, o nosso carro-pipa, para que a gente pudesse vir aqui resolver o problema e, graças a Deus, está resolvido o fogo. Além do prefeito Alexandre Lunelli, servidores da Vigilância Sanitária e de outras secretarias de governo e voluntários, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente também esteve no local, ajudando a controlar o incêndio. E o coordenador de meio ambiente da SEMA, Edenberg Ribas, falou sobre a ação e disse que o órgão tomará as providências com relação ao caso. Uma situação bastante complicada que a gente vem enfrentando, mais agora na questão do verão, onde essa área pública aqui, que foi destinada para casas populares, a gente recebeu várias denúncias que estava tendo, que até era o fogo aqui. E como a gente não tem estrutura para estar contendo o fogo, a gente apelou para o carro-pipa, né, juntamente com a força-tarefa do outro funcionário da prefeitura, até mesmo o prefeito, que se envolvou de estar aqui, e para conter o fogo e não prejudicar aqui a população das redondezas, né, já visto aqui muita gente, muita criança, idoso e tudo mais. E a gente vai ter que estar tomando as providências cabíveis com relação a isso, né. E os outros órgãos competentes também já estão se organizando para fazer a força-tarefa na questão da reintegração de posse do pessoal que está invadindo aqui essa área e está ocasionando esse tipo de problema à população aqui. Moradoras relataram que a fumaça tem prejudicado muito as famílias e que esta não seria a primeira vez que se registraram a presença de fogo no local. Desde que dia vocês sofrem com esse tanto de fumaça? Hoje foi o primeiro dia que incendiaram? Olha, aos poucos a gente vem vendo aí, eles vêm tacando fogo um pouquinho, ontem mesmo botaram fogo um pouquinho aí, só que hoje eles ultrapassaram o limite, hoje eles alteraram com a irresponsabilidade deles. E aqui tem morador, que tem criança pequena, tem os idosos que sofrem, muitos sofrem de problemas mágicos, eu mesmo tenho um filho que sofrem de problemas mágicos, tenho os cadeirantes também que não tem defesa para se deslocar do lugar, entendeu? Então fica difícil para nós, a gente só queria que tomasse mais providência e retirasse esse pessoal daí. Eu tenho duas crianças em casa, e uma tem só um ano, e assim, ontem eles colocaram o fogo, não foi igual hoje, só que prejudicou elas dormindo. Eu tinha que ficar acordando toda hora para ver como elas estavam, e prejudicou muito, e hoje eles ultrapassaram, porque hoje foi demais o fogo aqui, a fumaça. Assim, eles não poderiam estar fazendo isso, eles tinham que se juntar com o poder público e tentar resolver a situação, porque a gente não tem culpa, a gente que mora aqui perto, a gente não tem culpa do que está acontecendo. O senhor Almeida Paiva, que faz parte das famílias que ocupam a área, disse ser contra esse tipo de ação, e que não sabe dizer quem teria tocado fogo na área. Conta pra gente por que vocês estão aqui nesse momento. Rapaz, a gente está aqui, porque muitos não têm casa, o meu gênero mesmo é um que não tem casa. Eu estou segurando um pedacinho de terra para ele lá na beira da estrada de lá, naquela parte que é limpo, que é para fazer uma casa para ele, porque eu não tenho condição de comprar uma terra, comprar um chão de casa para fazer uma casa para ele. Então eu segurei um pedaço lá, para ver se tem como eu fazer uma casa para ele. Seu Almeida, sobre esse fogo aqui, o que o senhor tinha, o que o senhor pode falar sobre isso? Rapaz, sobre o fogo eu acho errado, acho muito errado, eu não estava aqui quando tocaram fogo, eu estava para a Altamira, eu saí para a Altamira hoje, foi cedo, cheguei já agora quase à noite, eu não sei quem tocou fogo, não sei dizer nada, só que eu sei dizer isso, que é errado só. O senhor ajudou a apagar agora? Não, estou chegando aqui agora. Uma senhora que não quis gravar entrevista, disse que tudo teria começado após uma pessoa ter tentado queimar lixo no local e ter perdido o controle do fogo que acabou se espalhando pela vegetação.